Quem eu amo Bebendo e chorando assim Não sei se ela está sozinha Ou se já tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas banham meu rosto Um pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu tivesse ao menos Notícias do meu grande amor Não sei se ela está sozinha Ou se já tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora Dentro do meu coração Não sei se ela está sozinha Ou se já tem outro alguém Só sei se ela está sozinha Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem